Basicamente o que se faz, sem precisar tocar na parte energizada, é você simplesmente agarrar, tá bom? Então você já viu aí. Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao universo da elétrica, curso de consultoria. Vou fazer um vídeo aqui pra você mostrando um quadro de força, tá aqui um prédio mais difícil. Você vai ver um dos quadros de força e eu vou dar algumas dicas aí sobre a parte de medição de corrente, tá bom? Então, abrindo aqui um pouco, você vai ver, ó. Aqui, ó, Ricardo, por favor, se aproxima a câmera. Não muito porque o quadro está analisado. Pra proteger esses barramentos aí a gente coloca como se fosse uma tampa de acrílico, tá? Então, todo esse cuidado aí é preciso ser colocado em prática, né? Justamente pra proteger as pessoas que vão, porventura, ligar ou operar aqui o quadro, tá? Então perceba. Ó, fechar novamente aqui você vai ver. Só tem acesso, né, aos terminais aqui. Então, a parte de proteção, tá? Tranquilo? Então, eu tenho aqui, ó, um alicate amperímetro, tá? E eu vou colocar aqui pra medir o quê, ó? Corrente elétrica, tá bom? Então, medindo corrente elétrica, ó, eu posso com essa garrinha aqui abraçar uma fase, por exemplo, E ver qual a corrente tá passando por ela. E esse multímetro aqui, né, na espécie de alicate amperímetro, eu posso também colocar isso aqui, ó. Então, ele já vai ficar mais claro aqui, tá? Então, basicamente, o que se faz, ó, sem precisar tocar, né, na parte energizada, é você simplesmente agarrar. Tá bom? Então, você já viu aí, ó, né, variando aí. As cargas são variáveis, tá? Tem um ar-condicionado que liga o condensador e desliga, né? Por isso que fica variando. 7 amperes, 7.4, 8, ó, tá vendo? 15, 17. Isso aqui por quê? Porque eu tenho um ar-condicionado sendo ligado, tá? Você sabe, né, quando a condensadora liga, a corrente que ele puxa é maior, tá? Então, fica variando. Aqui também, ó. Veja, eu tenho aqui, 8, 7, 8 amperes, tá? E aqui, é, tem 4.5 amperes. Então, você vê aí, né, que você não precisa tocar na parte energizada pra fazer esse tipo de medição. Sempre com todo o cuidado, tá? E com todos os EPIs, óculos e tudo, né? Quando você for fazer uma medição dessa aqui, tá? Tenha todo o cuidado necessário. Aí você vê aqui no quadro ainda, ó. Ali você vê o barramento de aterramento, tá? Proteção, equipotencialização. E aqui, você vê o barramento de neutro aqui na esquerda, né? E esses três aqui são os três barramentos de fase, tá bom? Das fases, né? E aí E aí E aí E aí